coordinar a décima nona legislatura. Agradecemos a presença remota do deputado Leonir de Bolsas e do deputado Raul Belém. E também agradecemos a presença da deputada Beatriz Serqueira. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno dispensa leitura da ata reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o seguimento do projeto de lei 1559-2020 em turno único, do qual avoco para si a relatoria. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira que requer seja retirar de pauta o projeto de lei 2150-2020, do governador Romeu Zema Neto. Suspeita a presente sessão por prazo indeterminado. Obrigado. 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 temporária. E isso é inegável e acredito que nós o faremos até o final deste ano. Eu apresentei o requerimento porque eu me sinto extremamente constrangida de, numa comissão que é de mérito, fazer a votação do projeto de lei sem que nós pudéssemos fazer o debate mínimo em relação ao seu conteúdo. É importante ouvir as entidades que representam quase 10 mil servidores que estão em contrato temporário, para que nós possamos fazer um projeto de lei que seja completo, que depois não recaia sobre nós a responsabilidade de lacunas ou erros ou opções políticas. Enfim, eu acho que a Casa Legislativa é o lugar de fazer o debate do projeto de lei. Então, portanto, eu já estou antecipando, primeiro eu estou explicando aos servidores que acompanham os trabalhos da Comissão de Administração Pública, porque eu apresentei esse projeto de retirada de pauta, porque eu acho importante ouvir as pessoas envolvidas nesse projeto. Nós, quando estamos no espaço de representação, nunca temos cheque em branco. Eu me pauto pela escuta das pessoas envolvidas ou atingidas por uma proposição. Isso não traria nenhum prejuízo. Eu acho que é parte do processo legislativo. Eu já apresentei um requerimento para realizar uma audiência pública para que nós pudéssemos ouvir. A escuta nos ajuda a aperfeiçoar o projeto, a elaborar emendas ou novo parecer que seja mais completo. Enfim, essa foi a tentativa de que nós pudéssemos fazer uma proposição que pudéssemos ouvir as pessoas. Obrigada. Passa-se a primeira fase. Custão em votação de parecer sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.031, 2017. Segundo turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.441. de 2017. Segundo turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.952.2018. Segundo turno, também retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 5.496.2018. Segundo turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, passo a proferir o parecer. Ações, ação, Suspendo a sessão por um minuto O que especifica? A proposição foi aprovada no primeiro turno Com a emenda número 1 Apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça E retorna este óculos já Afim de receber parecer para o segundo turno Conforme dispõe o artigo 189 Combinado com o artigo 102 Inciso 1 de movimento interno Em observância ao disposto no parágrafo No artigo 189 do mencionado de regimento Transcrevemos no final da ação do vencido O que faz parte desse falecer Diante do exposto Opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.496 de 2018 No segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno Em discussão, falecer Não havendo o que queira discutir Isso é a discussão e votação A senhora deputada Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira Voto sim ao projeto, presidente Como vota o deputado Sargento Rodrigues Voto sim, presidente Deputado Roberto Andrade Voto sim, presidente Deputado Leonidio Bolsas Voto sim, senhor presidente Deputado Raul Belém O projeto foi aprovado O presidente também vota sim Projeto de lei 894 de 2019 Projeto de lei 1026 de 2019 Projeto de lei 1182 de 2019 Projeto de lei 1373 de 2019 Desculpe Desculpe Projeto de lei 894 de 2019 Segundo turno Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais Projeto 1026 de 2019 2019 Segundo turno Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais Projeto de lei 1182 de 2019 Segundo turno Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais Projeto de lei 1373 de 2019 Segundo turno Autorizo o poder executivo a doar a município De veríssimo o esmóvel que especifica Autor deputado Raul Belém Passo a proferir o parecer É o próximo Depois de 2016 Eu vou tirar de pauta Não Aparecer para o segundo turno Projeto de lei 1373 de 2019 Deutoria deputada Raul Belém Projeto de lei em pico Autorizo o poder executivo a doar a município de veríssimo O imóvel que especifica A matéria foi publicada em um DL de 20 de 12 de 2019 E distribuída às comissões de condições de justiça e administração pública Aprovado em primeiro turno Na forma do substitutivo número 1 Retorna agora este órgão colegiado Afim de receber o parecer para o segundo turno Conforme dispõe o artigo 189 Combinado com o artigo 102 Inciso 1º do Regimento Interno Em observância ao disposto no parágrafo 1º Artigo 189 do mencionado Regimento Transcrevemos no final A redação do vencido Que faz parte deste parecer Diante do exposto Opinamos pela aprovação do projeto de lei 1373 de 2019 No segundo turno Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão o parecer Não havendo quem queira discutir Se há discussão e votação Como vota a deputada Beatriz Serqueira Voto sim ao projeto Deputado Sargento Rodrigues Voto sim ao projeto Deputado Roberto Andrade Voto sim presidente Deputado Leonidio Bolsas Voto sim presidente Deputado Raul Belen Voto sim presidente Deputado presidente Votando em vota sim A matéria foi aprovada Projeto de lei 5.344 de 2018 Primeiro turno Retiro de pauta Por falta de pressupostos regimentais Projeto de lei 853 de 2019 Primeiro turno Retiro de pauta Por falta de pressupostos regimentais Projeto de lei 1016 De 2019 Primeiro turno Autoriza o poder executivo A alienar os imóveis Que se especifica E dá outras providências Autor governador Romeu Zema Neto A presidência avoca a relatoria E passa a proferir o parecer De autoria do governador do estado O projeto de lei epígrafo Encaminhado por meio da mensagem 38 de 2019 Pretende autorizar o poder executivo A alienar os imóveis Que se especifica E dá outras providências A matéria foi publicada No DL de 21 de 8 de 2019 Distribuída às comissões De condição de justiça E administração Em sua análise A comissão de justiça concluiu A comissão de justiça concluiu Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade da proposição Na forma do substitutivo Número 1 Que apresentou Vem agora a matéria Esse óculo legiado Para receber o parecer Quanto ao mérito Dos termos do artigo 188 Combinado Com o artigo 102 Inciso I Do regimento interno Diante do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei Número 1016 No primeiro turno Na forma do substitutivo Número 2 A ser redigido Em discussão O parecer Pela ordem, presidente Em vossa excelência A palavra Pela ordem O senhor pode suspender Os trabalhos por dois minutos Para entendimento Está suspensa A presença de sessão Por dois minutos Deputado Leonidio Bolsas Voto sim, presidente Deputado Raul Belen Voto sim, presidente Voto sim, presidente O presidente também vota sim A matéria foi aprovada Registro, voto contrário Deputado Beatriz Serqueira Projeto de lei 2142-2020 Em primeiro turno Unifica os quadros Pessoal do servidor De justiça militar De primeira e segunda instâncias Do Estado de Minas Gerais E da outras providências Autor Tribunal de Justiça Passa a proferir Meu parecer Parecer para primeiro turno Projeto de lei 2142-2020 De autoria do presidente Tribunal de Justiça Do Estado O projeto de lei Epígrafo Unifica os quadros Pessoal do justiça militar Segundo instâncias Do Estado de Minas Gerais E da outras providências Publicado no DR de 22 de 2020 Foi o projeto distribuído Às comissões de condição de justiça De administração pública De segurança pública Fiscalização financeira E orçamentária A comissão de condição de justiça Concluiu o perjurio de cidade De condicionalidade E legalidade do projeto Na forma do substitutivo Número 1 que apresentou Cabe a essa comissão Nos termos regimentais Analisar a matéria Quanto aos seus aspectos de mérito Em face do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 2142-2020 Na forma do substitutivo Número 1 da comissão De constituição e justiça Em discussão Aparecer Não havendo quem queira discutir Se há discussão Em votação Como vota Senhora deputada Beatriz Serqueira Voto sim, presidente Como vota Deputado Sargento Rodrigues Voto sim, presidente Deputado Roberto Andrade Voto sim, presidente Deputado Leonidio Bolsas Voto sim, presidente Deputado Raul Belen Voto sim, presidente Presidente também vota sim A matéria foi aprovada Projeto de lei 2150-2020 Em primeiro turno Estabelece normas Para contratação Por tempo determinado Para atender A necessidade temporária De excepcional interesse público Nos termos do artigo 22 Da constituição do estado Autor Governador Romeu Zemaneto Avoco a relatoria E solicito Prazo regimental Para apresentar o parecer Passa a segunda fase Custão e votação De oposições Que dispensa apreciação Do plenário Projeto de lei 1559-2020 Turno único Da denominação Ao fora da comarca De Jaiba Autor Tribunal de Justiça O parecer É pela aprovação Em votação Ou parecer Em discussão Ou parecer O projeto De lei Não havendo quem Quer discutir Incesse a discussão Em votação Como vota Deputada Beatriz Serqueira Voto sim, presidente Como vota Deputado Sargento Rodrigues Voto sim, presidente Deputado Roberto Andrade Voto sim, presidente Deputado Leonidio Bolsas Sim, presidente Deputado Raul Belen Voto sim, presidente Matéria foi Presidente, vota sim A matéria foi aprovada Por unanimidade Passa-se a terceira fase Da aududia Que compreende O recebimento Da discussão E a votação De proposições Da comissão Farei a leitura De todos os requerimentos Serão votados Em bloco Se a senhora Deputada Ou os senhores Deputados Solicitarem Ele será retirado Do bloco E votado Separadamente Requerimento 7.599 2020 Deputado Sargento Rodrigues Requer Seja encaminhado Ao presidente Tribunal de Justiça Minas Gerais Pedir informações Sobre o cronograma E as providências Adotadas Para a ameação Dos candidatos Aprovados No concurso público De provas De títulos Para autógrafo De delegação De delegações De notas E de registro Do Estado De Minas Gerais Requerimento 7.427 De 2020 De 2020 Requer também De autoria Deputado Sargento Rodrigues Requer Seja encaminhado A titular Dos órgãos De administração Pública Direto Do Estado Das autarquias Das fundações Públicas Das empresas Públicas Das sociedades De economia Missa E das demais Entidades Controladas Direto Ou indiretamente Pelo Estado Pedir de providências Para que as Respostas Encaminhadas Desta casa Estejam Sempre de acordo Com a determinação Do artigo Primeiro Da lei 23.528 De 2.1 De 2020 Que prevê Taxativamente Autoridade Responsável Por citada Providência Em votação Desculpe Requerimento 7.530 De autoria Deputado Gil Pereira Deputado Que subscreve Aquela Vossa Excelência No termo Do artigo 103 Parágrafo Terceiro Alinhado Regimento Interno Seja encaminhado Ao Departamento Nacional De Infraestrutura E Transporte DENIT Pedir de providência Para que seja Construído Um trevo Rodoviário Na BR-365 Entrada Do bairro São Geraldo 2 Em Montes Claros Requerimento Deputado Raul Belen Requerimento 7.492 Requer Seja encaminhado A Vale SA Pedir de providência Para que disponibilize No início Do exercício Financeiro 2021 A devida Compensação Financeira Decorrida Paralização Dividades Da Samaria Veração SA No município De Mariano Com o objetivo De cumprir As obrigações Legais Contratuais E sociais Como compensação Desastre Ambiental Do rompimento Da barragem Fundão Em 2015 Requerimento Da senhora Deputada Beatriz Sequeira Requerimento 7.598 Requer Seja realizada A audiência Pública Para debater O projeto De lei 2150 2020 De autoria Do governador Do estado Que estabelece Normas Para contratação Por tempo Determinado Para atender Necessidade Temporária Excepcional Interesse Público Nos termos Do artigo 22 Da constituição Do estado Requerimento De autoria Deputado João Magalhães O deputado Que subscreve Requer A vossa Excelência Nos temas regimentais Seja formulada A manifestação De pesar Pelo falecimento De trovão Vítor de Oliveira Que foi prefeito Por quatro Legislaturas Em Pedra Bonita Requer ainda Seja dada Ciência Dessa manifestação Os seus familiares Também De autoria Deputado João Magalhães Requer Seja formulada A manifestação De pesar Pelo falecimento Do senhor Henrique Gardingo Aos 103 Anos de idade Avô Do senhor Fabinho Gardingo Ex-prefeito Daquele município Requer ainda Seja dada Ciência Dessa manifestação Aos seus Familiares Como não houve Nenhuma manifestação Contrária A Tem vossa excelência A palavra O deputado Roberto Andrade Presidente Pela ordem A respeito Do requerimento 7599 Do Deputado Sargento Rodrigues Quando ele pede A manifestação Do presidente Tribunal Justiça Sobre a realização De concursos Para ocupação Do cargo de titular Do serviço Notarial De registro Mais conhecido Como os cartórios Realmente o que está Acontecendo Hoje Presidente É que Havendo amorosidade Na nomeação Dos aprovados Pelo concurso E esse prazo Da realização Do concurso Até a posse Dos efetivamente Aprovados Tem demorado Quatro anos Mas eu gostaria De deixar Pontuar Alguns pontos Que realmente O que está acontecendo Por ser um concurso Extremamente disputado Há inúmeras ações Por parte dos candidatos Em discussão Em questão de pontos De pontuação De prova De questionamento E isso tem atrasado Muito A conclusão Desses concursos E tem realmente Dado um prejuízo Da sociedade Porque esses cartórios Que não estão ocupados Pelos titulares São ocupados Pelos interinos E esses interinos Eles têm uma limitação De contratação De 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 funcionários Contratação De equipamentos Pelo que Hoje é determinado Pelo Conselho Nacional De Justiça Então eles não têm Condições de prestar Um serviço Condizente com O que merece O usuário Cartório O próprio deputado Sargento Rodrigues Recentemente Foi testemunha De um fato Ele precisou Do serviço De dois cartórios Em Belo Horizonte E um Ele teve O seu problema Resolvido De um dia Para o outro O outro Já tem 15 dias Que ele está tentando Resolver E ainda não conseguiu Resolver o seu problema E eu expliquei Para ele Que um era Ocupado Por um interino E ele tem Essas limitações Legais E mesmo Porque quem está Ocupando a titularidade Ele tem Maiores compromissos Com a função Que ele está Exercendo Mas é muito Importante Esse pedido Que vem muito Em boa hora Essa iniciativa Do deputado Sargento Rodrigues Até para dar Subsídios Ao nosso Presidente Do Tribunal de Justiça Dembagador Gilson Soares Porque muito Desses recursos Muitas dessas Reclamações Elas estão No CNJ No Conselho Nacional De Justiça E é importante Que o presidente Gilson Esteja Subsidiado Esteja amparado Por uma reclamação Por uma manifestação Dessa Casa Legislativa Da insatisfação Do povo mineiro Qual nós representamos Por essa amorosidade Então o presidente Gilson agora Ele tem Inclusive Mais argumentos Para que Esses processos Essas reclamações Essa disputa Que é legítima Por parte dos candidatos Discutindo Essa questão De pontuação Que ela É inevitável Que ela aconteça Como disse São concursos Disputados Questão de Zero Zero Um ponto Faz uma diferença Para a pessoa Ser aprovada No cartório A ou B Mas que isso Aconteça De maneira Mais célere E Muitas Dessas discussões Estão No CNJ Não dependem Do nosso Tribunal E outras Na Justiça Aqui de Minas Mas é importante Para o nosso Para o presidente Dentro do Tribunal De Justiça De Justiça Tenha conhecimento Da manifestação Da Assembleia Legislativa E dentro Da sua Liderança No Tribunal De Justiça Que ele Faça sua Sua manifestação Junto ao CNJ Mostrando Que No fundo Em última instância Quem está sendo Prejudicado Com isso É a própria Sociedade Mineira Com o Mal atendimento Por parte Dessas serventias Que estão Ocupadas Interinamente Seria isso Presidente Muito obrigado Em votação Os requerimentos Apresentados Como vota Deputada Beatriz Serqueira Voto sim Os requerimentos Deputado Roberto Andrade Voto sim Deputado Leonidio Bolsas Voto sim Presidente O presidente Também vota sim Todos os requerimentos Foram aprovados Cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Parlamentares Das senhoras E dos senhores Determina A levantura Da ata Em céus Trabalhos